Curioso 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 Cabelo 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Unir 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 Representar 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 Metade 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 Honestidade Unir Honestidade 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 En direção a Em direção a Em direção a Arranjo 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 Trigo 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 Curioso Curioso Cabelo Cabelo Do mar Do mar Unir Unir Representar 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 Metade Metade Honestidade Honestidade Em direção a Em direção a Em direção a Arranjo Arranjo Trigo 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 Educavo 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 Célula 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 RESTAURANTE 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 Esfarrapado 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 Tevicaás 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Chocar 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 Dor 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 Engenharia 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 Imaginação 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 Educado Educado Célula Célula Restaurante 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 Esfarrapado Esfarrapado Dedicar Dedicar Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Chocar 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 Dor 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 Engenharia 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 Imaginação 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 Cachorro 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 Meio ambiente 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 Poder 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 Cantares 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 Justa Cantares 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 Capacete 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 Bem-sustido 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 Arranha-se-eu 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 Poesia 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 Cachorro Cachorro Meio ambiente Meio ambiente Crescimento Crescimento Poder Cantar 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 Justa Justa Capacete 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 Bem-sustido Bem-sustido Arranha-se-eu Arranha-se-eu Poesia 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 Prisão Indicar Respirar 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 Campanha 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 Frequência 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 Becoz 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 Necessário 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 Bastão Amgrontas Presente Prisão Indicar Respirar Campanha Campanha Frequência Frequência Pacote Pacote Necessário Bastão Bastão Amgrontar Amgrontar Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Abuso 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 Advertir 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 Graduado 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 Característico Característico A Característico Incentar Intentares 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 Parlamento 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 Tópico 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 Corrida 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 Fido do pé 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Abuso Abuso Advertir Advertir Graduado 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 Característica Característica Intentares Intentares Parlamento 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 Tópico 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 Corrida 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 Temer Na'e Nang 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 Again Andang Cajado 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 Balão 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 Eco 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 Mostro 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 Submarino 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 Habilidade 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 Susto 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Falta 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 Nem Nem Cajado Cajado Balão Balão Eco 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 Monstro Monstro Submarino Submarino Habilidade 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 Susto Susto Interpretar mal Interpretar mal Falta 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 C C C C C C C Prof. Projeto 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 Macaco Mecaco 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 Kerimbo 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 Morte 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 Marido 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 Pote 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 Precisar 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Linha 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 Projeto 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 Macaco 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 Carimbo Carimbo Morte 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 Marido gleichzeitig Marido Pote Pote Precisar Precisar Cópia de Cópia de Linha Expedição 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 Refeição 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 Inferior 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 Frase 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 Amostra 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 Hora 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 Calma 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 Contemplar 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 Lida 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 Expedição Expedição Refeição Refeição Inferior Inferior Frase Frase Amostra Amostra Hora Hora Turista Turista Calma Calma Contemplar Contemplar Lida Lida Conto 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 Devidamente 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 Morto 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 Ebalha 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 Abelha Péle 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 Caverna Caverna Charme 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 Explosão 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 Posso. 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 Conto. Conto. Devidamente. Devidamente. Morto. Morto. Abelha. Abelha. Péle. Péle. Caverna. Caverna. Charme. Charme. Explosão. Explosão. Fabricante. Fabricante. Posso. Posso. Deslizar. 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 Estado. 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 Suspiro. 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 Ilha. Ilha Krizir Top 1 Desenhar 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 Trabalhos 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 Onça 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 Pombo 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 Deslizar Deslizar Estado Estado Suspiro Suspiro Ilha Ilha Corrigir Corrigir Top 1 Top 1 Top 1 Desenhar 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 Poder Teja TUNNEwood Trabalhos 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 Três Social elevated onça pombo para trás para trás para trás para trás reescreveres 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 engraçado 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 negativo 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 ordinar 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 plusão 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 agora 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 peres 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 trancar salto 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 com reescreveres PLUÇÃO PLUÇÃO AGORA AGORA PARECE PARECE TRANCAR TRANCAR SALTO SALTO COLEÇÃO 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 RODA 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 GRÁVIDA 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 COUPA COLEÇÃO 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 ENTIGAR Enchijar 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 Evita 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 Sentar 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 Público 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 Tradicional 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 Explorar 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 Coleção 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 Roda Roda Grávida Grávida Culpa 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 Enchijar 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 Evita Evita Sentar 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 Público 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 Tradicional 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 Explorar 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 joalheria joalheria aranha 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé atraente 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 embrulho 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 piloto 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 o o o o pressa 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 membro 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 posição 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 joalheria 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 aranha 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 atraente 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 engro Embrulho Embrulho Piloto Piloto Ou Ou Pressa Pressa Membro Membro Piedade 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 Opinião 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 A regra A regra A regra A regra Realmente 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 Faculdade 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 AUTOMÓVEL 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 PREJUÍZO REQUAMAR 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 CONSCIENTE 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 QUER 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 PIEDADE PIEDADE OPINIÃO OPINIÃO REGRA 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 Faculdade Automóvel Automóvel Prejuízo Prejuízo Reclamar Reclamar Consciente Consciente Quer Quer Interromper 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 Sela 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 Brilho 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 Para 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 Metvo 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 Gerente Gerente Partida 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 Mascar Mascarar 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 Diferente 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO INTERROMPER INTERROMPER CELA CELA BRILHO BRILHO PARA PARA MATEBOL MATEBOL GERENTE GERENTE PARTIDA PARTIDA MASCARAR MASCARAR DIFERENTE DIFERENTE JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO MUDANÇA 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 ATENÇÃO 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 ERREMESO 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 TERRA 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 ERREMESO 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 Casamento Fábula Avançar 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 Fanha 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 Mudança Atenção Atenção Recitar Recitar Arremesso Arremesso Terra Terra Rã Rã Casamento Casamento Fábula Fábula Avançar 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 Falha Falha Esperança 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 pensar 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 mais velho mais velho mais velho mais velho Libra 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 Faço 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 Marinheiro 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 Oxigênio 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 Nenhum 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 Discar 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 Esperança 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 Pensar Pensar Mais velho Mais velho Libra Libra Fácil 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 Finicar marinheiro oxigênio oxigênio nenhum nenhum discar discar braço braço câmera 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 borda 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 que 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 amizade 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 Assistência Olavo 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 Maravilha 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 Placa 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 Olavo Olavo Alvorcer 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 Qualidade 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 Câmera Câmera Borda Borda Que? Amizade Amizade Assistência Assistência Ao lado Ao lado Maravilha Maravilha Placa Placa Alvorcer Alvorcer Qualidade Qualidade Droga 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 Concha 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 Guia 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 Equipamento 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 Palácio 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 Nós 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 Latido Llaration Latido 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 Convite 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 Helicóptero 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 Pustar 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 Droga Droga Concha Concha Guia Guia Equipamento Equipamento Palácio Palácio Nós Nós Latido 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 Convite Convite Helicóptero Helicóptero Postar 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 Contiúdo 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 Conteúdo Traço 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 Compartilhar 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 Salgado 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 Energia 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 Estabucer 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 Fraco 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 Aldeia 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 Vida 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 Futuro Futuro Conteúdo 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 Traço Traço Compartilhar 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 Estabelecer Fraco Fraco Aldeia Aldeia Vida Vida Futuro Futuro Até 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 Basquetebol 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 Poluir-se 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 Orgulho 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 Prova 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 Perto 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 Padronizar 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 Cooperação 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 Sombrio 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 Acima 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 Até Até Basquetebol Basquetebol Poluir-se Poluir-se Orgulho 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 Prova 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 Perto 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 Padronizar Padronizar Cooperação Cooperação Sombrio 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 Acima 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 Esboço 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 Mosca 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 Marinho 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 Lobo 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 Transiunte 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 Relativo 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 Criança 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 Seng Saiga 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 Asim 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 Assim Círculo 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 Esboço Esboço Mosca Mosca Marinho Marinho Lobo Lobo Transiunte Transiunte Relativo Relativo Criança Criança Sangue 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 Assim Assim Círculo Círculo Recibo 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 Favor 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 Balanço 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 Ano 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 molhado 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 trimestre 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 cidadão 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 sorriso 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 microfone 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 humor 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 recibo recibo favor 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 balanço balanço ano ano molhado molhado trimestre 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 cidadão 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 sorriso sorriso microfone 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 humor 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 massa 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 princesa 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 Fritz 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 Pequeno 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 Dispositivo 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 Selvagem 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 Golpe 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 Continente 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 Reunir 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 Rápido 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 Massa Massa Princesa 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 Referir 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 Pequeno Pequeno Dispositivo 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 Selvagem Selvagem Golpe Golpe Continente Continente Reunir Reunir Rápido Rápido Desajo 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 Silencioso 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 Cliente 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 Formiga 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 Propósito 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 Nomear 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 Tela 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 Moro Exato news Sexto Nomear Nuvem Assustador 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 Desajo Desajo Silencioso Silencioso Cliente Cliente Formiga Formiga Propósito Propósito Nomear Nomear Tela Tela Sexo Sexo Nuvem Nuvem Assustador Assustador Aventura 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 Superação 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 Fada 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 Esmagas 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 Noss, 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 Noss Dimit, 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 Dimit Superadum, Superadum, Superadum Destruir-se 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 Relógio 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 Aventura Aventura Suparação Suparação Fada Fada Esmagar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Noss Noss DEMIT 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 Destruir-se. Destruir-se. Relógio. Relógio. Flutuador. 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 Tempestade. 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 Sucesso. 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 Diretor. 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 Torta. 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 Suavemente, 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 ruse, 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 ruse. Discordar Discordar Responder 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 Flutuador Flutuador Tempestade Tempestade Sucesso Sucesso Diretor Diretor Torta Torta Único Único Suavemente Suavemente Rude Rude Discordar Discordar Responder 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 Bastante 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 Você 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 Função 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 Definitivamente. Oficina. 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 Folha. 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 Tentativa. 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 Valioso. 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 Interruptor. 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 Ferro Bastante Bastante Você Função Função Definitivamente Definitivamente Oficina Folha Folha Tentativa Tentativa Valioso Valioso Interruptor Interruptor Ferro Ferro Clima 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 Afiado 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 Herói 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 Passeio 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 Agência 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 Erros 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 Pastores 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 Grito 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 Capítulo 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 Romance Clima Afiado Herói Passeio Agência Agência Arroz Arroz Pastor Pastor Grito Grito Capítulo Romance Romance Vidro 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 Osso 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 Bif 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 Científico 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 Ruteiro 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 Reserva 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 Jarro 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 IMPORTAM GALÃO 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 ÓRGÃO 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 VIDRO VIDRO OSSO OSSO BIF BIF CIENTÍFICO 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 RUTEIRO RUTEIRO RESERVA RESERVA JARRO 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 IMPORTAM 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 GALÃO 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 ÓRGÃO 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 MESÁGEM MESSAGEM 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 SÓFRA SOFRA Sofra, 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 Pia, 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 Hospedeiro Briante 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 Cheiro Cheiro Polgar 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 Isto 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 Também 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 A não ser que A não ser que a não ser que Mensagem Mensagem Sofra Sofra Pia Pia Hospedeiro Hospedeiro Brilhante Cheiro Cheiro Polegar Polegar Isto Isto Também Também Passatempo 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 Doença 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 Negligência 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 Véspera 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 Vêspora Instantâneo 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 Colocar 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 Aro 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 Descanse em paz 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 Poluição 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 Pé 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 Passatempo Passatempo Doença Doença Negligência 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 Vêspora Vêspora Instantâneo Instantâneo Pé Incas Clóca Cúca Cúca Colocar Cúca Cúca Aro Aro Descansa em paz Descansa em paz Poluição Poluição Pé Pé Permanecer 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 Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Estrondo 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 Enigma 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Solteiro 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 Dificuldade 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 Resposta 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 Favorito 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 Desempenho 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 Permanecer Permanecer Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Estrondo 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 Enigma Enigma Não mais Não mais Solteiro Solteiro Dificuldade Dificuldade Resposta Resposta Favorito Desempenho Desempenho Sensato 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 Profundo 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 Gileia 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 Nascimento 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 Lembrar 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 Surpreender 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 completo geneticamente 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 queloroso 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 apoio suporte apoio suporte apoio suporte apoio suporte sensato sensato profundo profundo geleia geleia nascimento nascimento lembrar lembrar surpreender surpreender completo completo geneticamente 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 queloroso queloroso apoio suporte apoio suporte louco loco graeme 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 Grama Livro 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 Sveir 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 Arma 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 Oriental 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 I 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 Aferir Siena 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 Louco Louco Grama Grama Livro Livro Cheveiro Cheveiro Arma Arma Oriental Oriental I I Tudo Tudo Ferir Ferir Siena Siena Touro Touro Todos Todos, 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 todos. Aceitar, 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 aceitar. Miss, 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 poeta, poeta, poeta. Mundo, 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 mundo. Aceita, aceita, aceita. Desenvolvimento. 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 Do, 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 urgente. Urgente, urgente, urgente. Touro, touro, todos, todos. Aceitar, aceitar. Mês, mês. Poeta, poeta, poeta. Mundo, mundo. Aceita, aceita. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Do, do, urgente. Urgente. Multidão. 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 Deixei. 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 Peão. 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 Arma de fogo. 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 Resgatar. 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 Resgatar Em 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 Luvã 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 Genético 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 Superfície 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 Gurjeta 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 Multidão Multidão Deixei 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 Leão Leão Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Resgatar Resgatar Em Em Luvã 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 Genético 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 Superfície 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 Gurjeta 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 Cham Conchão Comchão Conchão Conchão Lixo 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 Eleição 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 Despacho 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 Condição 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 Série 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 Juntos 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 Força 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 Miserável 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 Brigo 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 Condição 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 Lixo Lixo Eleição Eleição Despacho 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 Condição Condição Série Série Juntos 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 Perigo Lixo 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 Preço 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 Médico 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 Exatamente 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 Concentrado 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 Vela 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 Assim com Cabeça Assim com Cabeça Assim com Cabeça Assim com Cabeça Ovelha 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 Confundir 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 Arquiteto 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 Lixo Lixo Preço Preço Médico Médico Exatamente Exatamente Concentrado Concentrado Vela Vela Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Ovelha Ovelha Confundir Confundir Arquiteto Arquiteto Experimentar Sobre 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 Relação 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 Levantar 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 Reciclar 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 Visita 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 D D D D Transmissão 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 Comprimido Relação Comprimido Engenheiro 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 Experimentar Experimentar Sobre Sobre Relação Relação Levantar Levantar Reciclar Reciclar Visita Visita D D Transmissão Transmissão Comprimido Comprimido Engenheiro 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 Seja Seja Esa T O que é isso?